É Fútbol É Fútbol Desde que todo empezó, veo muy poco a mi papito Me dice que siguen llegando nuevos contagios La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura Él y sus colegas aún trabajan incansablemente por los pacientes que ya contrajeron el virus Pero los demás podemos prevenirlo siguiendo los tres pasos de vida Hoy, tu vida y la de todos depende de tu disciplina Quito se cuida Alcaldía de Quito Autorización número 0-280 CNE Elecciones Generales 2021 El equipo ideal está en Cell Shop Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares incluido impuestos Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales Cell Shop, un mundo de comunicación Un gol es disfrutar del fútbol sin estar en el estadio Un golazo es que los jugadores vengan a disfrutarlo contigo Pero el golazo Es hacerlo con una Pepsi de un litro a solo 50 centavos Pepsi de un litro a solo 50 centavos Más que un golazo, el golazo Encuentra también tus sabores favoritos De un litro a 50 centavos Nunca tuviste sueños pequeños Nosotros tampoco Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación, tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities Uno de los más importantes a nivel mundial Cuando tú lo haces en grande, nosotros también Inscríbete en la UTPL y estudia en grande UTPL, hagámoslo en grande Un gol es comer viendo los goles del ídolo Un golazo es que mamá preparó tu comida favorita Y la de tu ídolo también Pero el golazo Es acompañarla con una Pepsi de un litro a solo 50 centavos Pepsi de un litro a solo 50 centavos Más que un golazo, el golazo Que tu equipo te necesite alentando en el camerino También es el golazo Por eso escanea el código QR de nuestras etiquetas Y vive una experiencia con tus ídolos Bueno, el reto del canal del fútbol es un proyecto muy bonito Es un proyecto nuevo Que va a tratar de ser diferente a los otros proyectos televisivos Ya lo van a ver Así que espérenlos con mucha expectativa Pero emocionado Contento de formar parte de este nuevo proyecto Que es el canal del fútbol Así que espero que a la gente también le pueda gustar mucho De lo que se está haciendo Soy Germán Gallardo Y los espero aquí En el canal del fútbol El canal oficial y exclusivo De la tri El equipo ideal está en Celshop Encuentra el Samsung A01 En 159 dólares con 99 centavos Incluido impuesto Contáctanos ya en los números de teléfono Que están en pantalla Y a través de nuestras redes sociales Celshop Un mundo de comunicación Celshop te llama a renovar Porque el equipo ideal que buscas Está en Celshop Celshop Un mundo de comunicación Sabemos que puedes ser hincha de cualquier equipo Pero cuando juega la tri Todos gritamos los mismos goles El equipo ideal está en Celshop Encuentra el Huawei P30 Lite En 329 dólares con 99 centavos Incluido impuesto Contáctanos ya en los números de teléfono Que están en pantalla Y a través de nuestras redes sociales Celshop Un mundo de comunicación Y el último de los convocados El oso Goldenberg Desde hoy La fuerza del oso de Goldenberg Llega a la selección Tranquilo Ecuador Que el equipo gana Goldenberg Auspiciante de la selección de Ecuador En las eliminatorias ¡Gracias! O que é isso? 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 O que o jogador opositor, o Darío, ele dá um cabelo com sua pedaça. E isso aqui vai gerar que a pedaça de Darío se quede praticamente em uma rotação externa forzada. O que é isso? 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 É isso? É isso que é um movimento de rotação externa. E essa rotação externa vai gerar a flexão da rodia, o que vai romper o ligamento cruzado anterior e o menisco lateral da essa rodina. Então, é uma lesão de alta energia, é um trauma de alta energia gerado por esse impacto da cabeça e da rotação da rodilha. Bem, Dr. Antes de continuar com meus companheiros e tratando de fazer também uma autóxia ao tema, de abrir para ter muito mais claro o aspecto médico, diga-me, a sido esta uma das operações mais difíceis que você teve? Porque, de acordo, e falo com ignorância médica, Dr., você teve praticamente que reconstruir. Nos falavam hoje de que teve que fazer um injerto de outro sector, do corpo do jogador, para recuperar essa parte dañada, lastimada e irreparable, e colocar funcional a rodilha. Você teve alguma experiência assim extrema em sua carreira como médico? Esta é uma das mais graves. Cuéntenos um pouquinho, háganos histórias, Dr., se está amável. A verdade é que é uma lesão de todos os dias. É um procedimento de rotina, fazer uma reparação do ligamento cruzado anterior e de menisco. E isso é o que nos dá a certeza de que a rodilha de Darío vai ficar em perfectas condições, uma vez que ele inicie a reabilitação, a fisioterapia e que comecemos a fazer fortalecimento muscular, ele chegará um momento quando já o injerto que se colocou, o corpo aceita e transforme praticamente em um ligamento que é ao redor de seis a oito meses. Então, estamos falando de que a rodilha dele vai ser impecável como se nunca lhe hubiera sucedido nada. É uma cirurgia complexa como todo procedimento quirúrgico, mas é uma cirurgia de rotina. Ou seja, todos os dias praticamente se preparam ligamentos cruzados, meniscos e se fazem artescopias de rodilha. Dr., que tal, como está? Muito boas noites. A los tempos, a los tempos, porque he tenido a oportunidade de conversar com você algumas vezes, incluso estar em seu consultório. Um parênteses primeiro, porque eu sempre lhe digo Ángelo. Não sei se é Ángelo, Ángelo ou Ángela. Para que nos confirme aquello. Essa é uma larga história, a verdade. Meu pai era Ángel Awad e eu sou Ángel Awad. Na parte legal e nos documentos é Ángel, como você diz. Mas todos meus amigos e as pessoas que me conhecem me dizem Ángel toda a vida. Ah, então é Ángel. De hecho, se na calle me gritan Ángel, é como se não for comigo. De hecho, meu filho é o que contesta. Correcto, Dr. Bom, isso para despejar dúdas que tínhamos por cá. Agora sim, segundo o que você manifesta, é de cinco a oito meses mais ou menos a recuperação. Para já estar em cancha jogando ou, ademais, vamos ter que esperar um tempo prudencial para o tema da parte física? Este, não. Bom, aproximadamente a os seis meses, ele começa a fazer trabalhos de campo com seu grupo, com seus amigos. Posiblemente, talvez um pouco antes, ele possa assistir a cancha. Ah, já. A partidos oficiales, tudo vai depender da massa muscular. Se ele tem uma boa evolução em quanto a fisioterapia e a rehabilitação e ogramos que seu músculo não se perda e vá bem em sua recuperação ao 100%, definitivamente podemos dizer que em seis meses ele pode estar já fazendo sua atividade deportiva em cancha, em partidos oficiales e tudo. Agora, Dr., acho que não é a primeira vez que se lesiona a Darío Imar com gravedade. Não sei se você antes o tratou também ou me equivoco. A ver, ele teve uma lesão em sua rodada esquerda há três anos atrás, não o tratou eu, tive a oportunidade de ver ela depois. A evolução e o seguimento dessa rodada, mas essa rodada está bem. Ou seja, também teve um reemplazo de um ligamento cruzado e evolucionou tão bem como vocês podem observar nas imagens que estão correndo. Ou seja, isso é uma lesão completamente diferente em sua outra rodada e não tem absolutamente, repito, nada que ver com a sequela anterior, nem com o accidente anterior, nem com a cirurgia anterior. Que tal, Dr., muito boa noite. Você fala de tempos probáveis de recuperação. E hoje eu escutei muito atentamente a informação que lhe dava aos colegas e obviamente nesse momento não tive a oportunidade de perguntar. Agora, lhe consulto e você disse, estadísticamente, seis a oito meses. Estadísticamente, que tan probable é que se vuelva a lesionar de esta mesma rodilla? Ante eventuales contratações para o futuro e que poderiam complicar sua saída de um equipo ao exterior ou dentro do país, por exemplo. Estos detalhes são considerados ao momento de contratá-lo. Por isso, lhe consulto, estadísticamente, que tan probable é que se vuelva a lesionar esta rodilla? A ver, estadísticamente, se fala que essa rodilla não tem que se volver a lesionar assim por assim. É a mesma probabilidade que se lesione a outra rodilla, que se lesione o tobillo, que se lesione a você a rodilla ou que me lesione a eu a rodilla. Ao haver feito o injerto e ao haver feito a reconstrução desse ligamento, devemos falar e devemos saber que essa rodilla queda bem para que ele não tenha nenhum problema. Mas, lógicamente, se amanhã volta a ter um trauma como o que estamos observando, provavelmente volta a romper o injerto ou volta a romper a do outro lado, ou o outro jogador se rompe a cabeça ou se rompe a rodilla. E, com todo o respeito das pessoas que nos escutam e de vocês, eu sempre faço uma comparação e pedo desculpas por essa comparação, por favor. Mas é mais ou menos como que te chocam o carro. Tu o leva ao taller e te reparan a porta da direita e o carro queda perfecto. Tu o ves e pareceria que nunca teve um accidente. Assim é como quedam as rodillas dos jogadores depois de uma cirurgia. Mas isso não significa que amanhã, ou depois de seis meses, ou um ano, ou dez anos, você vai ter outro choque no carro, na mesma porta, ou na porta de atrás, ou na porta do outro lado, ou na porta de atrás do outro lado. Caríssimo. Então, o carro, se o chocaram uma vez e te o podem chocar dez vezes. Lamentablemente, o jogador profissional está sometido a muita atividade intensa, como se pode observar no vídeo que está ocorrendo, e podem haver muitos riscos de lesión. Isso pode acontecer neste momento a Darío ou a qualquer outro jogador. Caríssimo, Dr. Uma última consulta, porque me chamou a atenção que você postou hoje uma foto, não sei que tan alentador seja, já tratando de ver o lado bom a isto, onde o vimos a Darío Aymara já parado. Ou seja, já o vimos parado. E hoje você diz que a rehabilitação começava já na tarde, com movimentos já na perna. Não sei se isso era assim antes, ou desde quando a tecnologia permite fazer isso, porque eu recordava a frase, inmovilizar a perna um mês, duas semanas, uma semana. O jogador, você contou na mañana que na tarde haria recuperação, entendo eu que ela fez seus primeiros trabalhos de rehabilitação, seguramente leves, e você postou uma foto já parado. Ou seja, a verdade é que a mim me resultou alentador esse hecho. Antes da foto na que ele está parado, há uma foto, há um vídeo, em que ele está já fazendo elevação de sua perna e flexão a 45 graus de sua perna. O ponto da tecnologia é bastante importante. O que você cita é muito certo. Antiguamente, se usavam tornillos de metal, tornillos de titânio, depois, em que você tinha a dúvida se esse mesmo tornillo podia gerar um desgarro do ligamento do tendão que se injerta. Então, por isso é que você deixava immovilizado, para que esse tendão vai começando a fazer já sua aderência normal no túnel que se faz no hueso. Hoje em dia, temos sistemas de suspensão que são muito mais seguros, muito mais estáveis, que não comprometem uma lesão ao tendão. E um bom anclaje na cara lateral do cóndio e abaixo na tibia, isso nos vai permitir que o paciente possa pararse imediatamente e possa começar a fazer sua recuperação e sua reabilitação importante. Justamente, nesse mesmo post que está na foto do lado direito, não sei se é o direito meu ou o de vocês, mas, em tal caso, eu o vejo do lado direito, alguém me escreve e me diz, sim, mas a resposta biológica deve manter-se, porque o processo inflamatório, sim, é verdade, sempre vai haver um processo inflamatório, e, justamente, se eu não o começo a mover agora, a sangue que está dentro da articulação, que tem que sair por os mesmos túneles que se realizam no hueso, essa sangue se vai coagular, essa sangue vai começar a formar bridas e aderência dentro da rodilla, e se eu depois o quero mover, vai ser mais doloroso e vai ser mais difícil, então, eu tenho que combinar, aí vocês podem observar o vídeo, de como ele está levantando a perna e doblando suavemente sua rodilla, podemos observar ali, então, isso começa a melhorar sua função e sua biomecânica inmediatamente, esse vídeo, acho que foi a das 2 horas ou 3 horas que estava já na habitação, em seu post-operatório, e se você está rindo, e observa na cara de Darío, praticamente se está rindo, está com sua terapia de dolor, mas uma pessoa que está com dolor ou que tem algum problema, definitivamente não vai fazer, nem vai tentar, e vocês estão vendo que ele colabora, e isso é um bom signo, é importante, sempre eu digo que o 50% da cirurgia é do cirugano, e o outro 50% é do paciente, e da reabilitação que o paciente realiza e faça, então, por isso é que o começamos a fazer, e claro, uma coisa é parar, o parar não vai afetar absolutamente nada, outra coisa é que se ponha a fazer cunclias, ou que se agache, ou que comece a correr ou a trotar. Doctor, quando você fala de tornillos, origina a minha seguinte e última pergunta, e desculpe a curiosidade, porque já suena um pouco amorosa, de onde tomou você para o injerto na rodilla? contemos, por favor. De onde tomou o injerto, se extrae de um tendão que se chama semitendinoso, e um tendão que se chama gracilis, que o temos justamente a um lado da rodilla, de aí se fazem as extracções de todos os pacientes a que se extrae o semitendinoso, com a finalidade de reemplazar o ligamento que se rompe. Darío é um cliente feliz, a sonrisa mais que outra coisa, eu interpreto felicidade por ver o éxito da operação. E isso me impacta, como ser humano me chega, de ver o rostro de felicidade ao jogador de saber que tem um mago frente a ele, que praticamente o ha puesto já a trabalhar quando apenas a duas horas da operação, como te indica. Outro cliente satisfecho e que lhe envia saludos é Javier Requena, Javier Valdés Requena, doctor, se lo traslado porque me pediu encarecido que lo salude. Gracias por atendernos hoy. Saludos a Javier também. Gracias por poner a tantos jogadores en movilidade, porque sei que han pasado muchos por sus manos. E bueno, estaremos atentos a la recuperación de uno de nuestros mejores zagueros acá en el país. Ahora ya se envía de recuperación. Muy amable, doctor, que tenga una linda noite. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Una buena noite. Felicidades. Gracias, doctor. Muy amable. Y con esa despedida, vamos a hacer el corte. Despedimos a la gente de Gama. Vamos al corte y venimos con una reflexión respecto a este mismo tema, porque la pregunta es, a estas alturas del año y con la larga recuperación que va a tener el jugador, necesita Barcelona o todo zaguero central? Lo hablaremos a la vuelta. Ya venimos. Pausa y venimos. Desde que todo empezó, veo muy poco a mi papito. Me dice que siguen llegando nuevos contagios. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura. Él y sus colegas aún trabajan incansablemente por los pacientes que ya contrajeron el virus. Pero los demás podemos prevenirlo siguiendo los tres pasos de vida. Hoy, tu vida y la de todos depende de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito Autorización número 0280 CNE Elecciones Generales 2021 y el último de los convocados El oso Roldenberg Tchau, tchau. Un gol es comer viendo los goles del ídolo. Un golazo es que mamá preparó tu comida favorita. Y la de tu ídolo también. Pero el golazo es acompañarla con una Pepsi de un litro a solo 50 centavos. Pepsi de un litro a solo 50 centavos. Más que un golazo, el golazo. Que tu equipo te necesite alentando en el camerino también es el golazo. Por eso escanea el código QR de nuestras etiquetas y vive una experiencia con tus ídolos. Desde que todo empezó veo muy poco a mi papito. Me dice que siguen llegando nuevos contagios. La vida nos sorprendió con una enfermedad que aún no tiene cura. Él y sus colegas aún trabajan incansablemente por los pacientes que ya contrajeron el virus. Pero los demás podemos prevenirlo siguiendo los tres pasos de vida. Hoy, tu vida y la de todos depende de tu disciplina. Quito se cuida. Alcaldía de Quito Autorización número 0280 CNE Elecciones Generales 2021 Nunca tuviste sueños pequeños. Nosotros tampoco. Por eso, tienes una universidad que al igual que tú, no tiene barreras. Y eso nos ha llevado a ser la número uno en el país en investigación, tecnología y relevancia según el Ranking Web of Universities. Uno de los más importantes a nivel mundial. Cuando tú lo haces en grande, nosotros también. Inscríbete en la UTPL y estudia en grande. UTPL. Hagámoslo en grande. UTPL. 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 Um gol é comer vendo os gols do ídolo Um gol é que mamá preparou a sua comida favorita E a de seu ídolo também O gol é acompanhar com uma Pepsi de um litro A só 50 centavos Pepsi de um litro A só 50 centavos Más que um golazo O golazo Que o equipo te necessite alentando no camerino Também é o golazo Por isso escanea o código QR de nossas etiquetas E vive uma experiência com seus ídolos Desde que tudo começou, vejo muito pouco a meu papito Me dizem que seguem chegando novos contagios A vida nos sorprendiu com uma enfermedade que ainda não tem cura Ele e seus colegas ainda trabalham incansávelmente por os pacientes que já contrajeron o virus Mas os demais podemos prevenirlo seguindo os três passos de vida Hoje, tua vida e a de todos depende de tua disciplina Quito se cuida Alcaldia de Quito Autorização número 0.280 CNE Elecciones Generales 2021 Nunca tuviste sueños pequenos Nosotros tampouco Por isso Tienes uma universidade que ao igual que tu Não tem barreiras E isso nos levou a ser a número 1 no país Em investigação Tecnologia E relevancia Según o Ranking Web of Universities Um dos mais importantes a nível mundial Quando tu o fazes em grande Nós também Inscríbete na UTPL E estudia em grande UTPL Hagámoslo em grande Olá, sou Esteban Dred Queria agradecerle por o regalo ao canal do futebol Nos esperamos a que puedan ver a Copa Argentina todos E a mim, acelerar a sábado Así que, um abraço novamente Todas as emociones de uma das melhores ligas do mundo Já estão em nossa pantalla A Bukes Liga Agora, você pode ver No canal do futebol Dos braços Dois Nos後a Dois Que queres Que queres Que queres Que queres Bien, vamos con los goles Te marca cuando te tiene que marcar Y listo, no te perdonas Muy buen partido, la verdad Con mucha emoción, desde principio a fin Vino a jugar, no vino a encerrarse Hoy jugó Enner Valencia, como popular Faltam todos os dias para o debut de Ecuador em as Eliminaturas Sudamericanas. Tudo isso que vem de golpe, o bom e o mal. Muito bem, estamos de volta, vamos tratar de sacarle o jugo a entrevista com o Dr., toda vez que nos deixa algumas dúvidas, ao menos a mim me deixa algumas dúvidas. Estamos cerrando febrero, já praticamente se acaba febrero, iniciamos marzo com todas as connotaciones, primeira fecha de campeonato nacional, o jogador praticamente en dique seco 8 meses, já não se pode contar com ele. Isso que significa para o Barcelona, companheiros? Significa que tem que apuntar a uma nova contratação para não estar sobrecargado com León e Riveros, que entendo serão os titulares de hoje em mais? Ou se queda com o que tem e espera um pouco e lhe dá tempo para a recuperação do seu jogador lastimado? Qual é a leitura? Que nos gera isto? A ver, não há outro jogador, tenho entendido por agora, que cumple essa função, somente o Riveros e o próprio León. Incluso, digo eu, León que chegou com bombos e platillos, obviamente, por o que significa o jogador aqui em seleção, de maneira internacional, hoje por hoje, indiscutiblemente, vai ser titular. Marques, se me acaba de vir a memória. Verdad? E ele a cumplir essa função da mesma maneira. Marques pode retroceder, estamos falando de, perdão, não quero desestimar a ninguém, não quero desestimar a ninguém. Hablamos de um Barcelona com infu, as coperas, falamos de um Barcelona pesado, né? Se queremos um Barcelona pesado, a Marques eu o baixo, a zona defensiva porque trabalha de back. Marques está lesionado. Mas pronto, o seu retorno está já cerca. Não tem a gravidade que tem o de Aymar. Bom, mas titular, hoje por hoje, seria León com Riveros. León, León. Hay como, hay como sair do passo. Claro, exacto. Então, eu volvo a perguntar. Mas ao nível de traer outro jogador, eu creio que não é necessário, primeiro, por o aspecto econômico, segundo, a quem vai traer? A quem vai traer? Não é sencillo encontrar um defensor ecuatoriano ao alcance da mão que esteja ao nível de Aymar, León, e que não é por traer por traer. Então, para isso, se dá uma eventualidade, acumulación de amarillas, expulsão ou possível eleição de alguns dos que hoje creemos que vai ser titular. Creo que é um momento orgânico e armónico para que aparezca um jovencito. De esos que devem estar calentando e emocionando. Quizás se decayou espiritualmente ao saber que chegou León. Dices, bueno, agora tendré menos oportunidades. Pero Deus e a vida sabe como hacen as coisas a estes chicos que hoje esperarão uma oportunidade e que devem estar aprobados. Oiga, Leónel, no Macará, foi central em alguns partidos. Também foi central. Sigo fazendo o exercício mental. De hecho, quando perde Barcelona ao jogador por lesión, porque já não podia fazer cambios, já tinha os cinco em cancha, Leónel se corre ao centro. Lo recuerdo claramente, o movimento. Estou falando de situações emergentes, tomando em conta que, segundo Jerry, já não temos afuera algo que se pode atraer, ou aqui no país, algo que se pode atraer para reemplazar a lesionado. Então, poderia sair com esse tipo de acomodos. Claro. O Barcelona do passo, verdade? Ou o que disse Jerry, ou o que disse hace um momento, o do tema de jovens. Recordemos também que, no momento, Aymar saiu assim, super jovem, que ele não venia sendo titular, ou não era o titular, que me lembro, em essa temporada, me parece que foi isso, faz uns três ou quatro anos. Aymar, Arreaga... Claro, terminou sendo Javier Arreaga e Aymar, os centrales, ao final de cuentas. Claro, pero eles não arrancaron como titulares dessa temporada, há uns três ou quatro anos, mais ou menos. Esse foi o descubrimiento de Don Aquiles. Agora, Rombolo, tu dices as pretensiones de Barcelona para, Deus quiera, sejam seis meses. Em estes seis meses, se jugará só a primeira etapa, se jugará na primeira instância da Copa Libertadores. Se bem é certo, é importante avançar até a seguinte ronda, mas, me parece que o jogador que chegue, se demorará uma ou duas semanas, correrán já quatro fechas, não haverá feito pretemporada com o equipo, até que se adapte ao equipo, até que se adapte ao jogador, até que se adapte ao nível deportivo, já está a recuperação de Darío Aymar de la ceja alojo. Então, é muito risco no caminho para tratar de incorporar a alguém. Eu creiria que Barcelona, o que inicialmente parecia um lujo traerlo a León, hoje é uma muito boa roda de auxílio. Correcto. Muito boa roda de auxílio. Muitos criticaram, mas para que traes mais? Parecia que era de mais, não? Era por gosto, e não? Increíble, que é certo, a verdade que sim, há que felicitar o ojo e a percepção da direitação do Barcelona para ter a leitura correcta de... Eles não são bruxos nem adivinos, não é que as cartas lhe disseram, oi, trailo porque se vai a lesionar. Não, é simples percepção, é a experiência que dá isto do dia a dia e ter a leitura de as necessidades do equipe. León, um reemplazante de lujo, será o homem que tome a batuta, barcelonista, por certo, 100%, declarado por ele, agora ante a ausência de Darío, que esperemos se recupere pronto. Saco cuentas rápidas, são seis meses de recuperação, mais dois corridos de enero e fevereiro, são oito do ano, é a dizer, volveria em setembro, setembro, outubro, novembro e dicembro para o remate, medias de dicembro, porque aí termina o campeonato, é a dizer, ele ficaria mais ou menos dois meses e meio de jogo. Tomando em conta, se é que o Barcelona avança na Copa Libertadores, este é a instâncias importantes do torneio. Hacendo um pouco de cálculo, para saber a que atenernos respecto a este chico, que, tem que dizer, o teu amigo, tem muita mala suerte, porque ele estuvo a punto de irse a México, o Cruz Azul, estava quase vendido, e resulta que se lastimou uma rodilla. O recordo claramente. Lo que disse o doctor hace um momento. Le operaron a esa rodilla e já se ganhou a negociação, se teve que quedar acá, e agora, em seu melhor momento, sendo campeão, agarrando um novo ano, enfim, com muitas connotações por o tema seleção, eliminatoria da Copa América, tudo o que se vem neste ano deportivo, se lastima gravemente a outra rodilla. Teníamos recelo por o processo de recuperação e como quede depois da mesma, mas, mas, em honor a a verdade, a Darío Inmar, que teve uma operação parecida na rodilla esquerda, eu não recuerdo o que havia passado, foi assim de grave, o anterior, não o recuerdo. Sim, me parece que sim, tentaram ocultarlo um pouco, me parece, por o tema da transferência, por o fim do cabo, se perdiu algum tempo, a recomposição de puestos, Lionel Márquez em um apuro extremo, é a dizer, Barcelona tem como sair do passo, que era a preocupação e por que poníamos esse tema justamente. E acho que tem que priorizar o tema econômico, que é o que mais tem priorizado muitos equipos a nível ecuatoriano. Vamos a, vamos lá, vamos lá, mais lá de Barcelona, perde a seleção com a lesão de Darío? Em a última convocatória, estamos bem em esse rubro e temos reserva por ser um apuro. Darío Inmar é um jogador que por seu nível, se não merecia ser titular, por o menos suplente. Me imagino que isto não lhe causa gratidão e alegria a Gustavo Alfaro, mas não é um estelarista hoje na seleção. Estamos vendo nada mais e nada menos que jogadores que têm tenido um bom nível. E o que te iba a dizer, Gerri, na última convocatória não estive. Então, não é alguém que está a mão, talvez se perdiu o processo de este microciclo, mas parece que nas listas que se filtraram preliminarmente não estava. Então, eu acho que deixa entrever que não estava nos primeiros pensamentos de Gustavo Alfaro para armar uma defesa. E sabe, talvez não seja o termo apropriado, mas se usa muito. Resulta ser para Darío Inmar o chico León, sua bestia negra. Porque vai ser quem se apodere de seu puesto em Barcelona ante a sua ausência e é o homem que não havia sido convocado em primeiras formações da seleção, em primeiras convocatórias e que agora já recuperado e com ritmo de jogo, seguramente será chamada da seleção porque era um dos que preferia o técnico como titular incluso. Porque se estuvo antes insisto por a connotação do personagem por a trascendencia do jogador por a importância dele em seu club e a nível de seleção em uma referência que já lemos fechou aqui em FD Futebol. Paramos ali, vamos ao corte, nos tomamos um respiro e estamos de volta para seguir. Este é FD Futebol a mediados de semana no ombligo da semana falando de as notícias mais importantes do ambiente deportivo. Já venimos. Um gol é comer vendo os goles do ídolo. Um golazo é que mamá preparou a sua comida favorita e a sua ídolo também. Mas o golazo é acompanhar com uma Pepsi de um litro a só 50 centavos. Pepsi de um litro a só 50 centavos. Más que um golazo, o golazo. Que tu equipo te precise alentando no camerino também é o golazo. Por isso, escanea o código QR de nossas etiquetas e vive uma experiência com os ídolos. Todas as emociones de uma das melhores ligas do mundo. já estão em nossa pantalla. A Boca Siga agora a poder ver no canal do futebol. Nunca tuviste sueños pequenos. Nós também. Por isso, você tem uma universidade que igual que você, não tem barreiras. E isso nos levou a ser a número um no país em investigação, tecnologia e relevância segundo o Ranking Web of Universities. Uno dos mais importantes a nível mundial. Quando tu o fazes em grande, nós também. Inscríbete na UTPL e estudia em grande. UTPL. Hámoslo em grande. Ecuador. Música Música e Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lunes à noite, cena e convivencia Martes e miércoles, trabalhos Com pelota, porque o físico Não tem trascendencia, trabalhos com pelota Para ver de que são capazes os jogadores E se interpretam, se agarram A onda do técnico e o que quer implementar Em equipe Vamos dar-lhes extractos de o que foi Uma rueda de prensa Com vários jogadores Fernando León fala sobre a importância De a convocatoria, o que dizia temprano A importância de a convocatoria E como encontrou ao grupo de companeros En este trabalho, veamos Em anteriores convocatorias e eliminatorias Tuve a oportunidade de poder venir Pero como te digo Por o tema da pandemia, por o tema da lesión Se me truncou um pouco O estar acá Agora que o vivo En estes pequenos Días Que hemos estado acá con a selección Pues vai ser importantísimo Sentirse com a confiança Sentirse importante Então tudo isso a um nos ajuda O motiva para seguir trabalhando Para esforzarse E como te digo Con trabajo Estou seguro que As coisas que uno se ponga por delante Pues sempre van a venir Al 100% É increíble como obra Inicialmente ele estava Ele estava nos planes de Alfaro Se lesiona en México Tienen que bajarlo De la lista E agora novamente Viene a trompicones Todo así De golpe Y por razo Para este chico Que me dice Majo En privado Me cae bien ese chico Porque é educadito El comentario de una dama Siempre es importante Al momento de valorar Una persona Y en este sentido Los jugadores de fútbol Que cosas Que cosas Lo que es el destino En una u otra persona Si quizás Estábamos con mucho pesar Porque eso hablábamos Desde horas de la mañana Mucho pesar Por lo que le pasa a Darío Porque es un ser humano Porque es un gran profesional Pero a la vuelta de la esquina A la chance De Luis Fernando Que tiene que aprovecharla Sí o sí En todos los rubros No solamente en Barcelona Sino ahora en la selección A él le sonó la lámpara Por así decirlo O le sonó la flauta Increíble Bien Ojalá que lo sepa aprovechar Porque ese es otro capítulo Que lo analizaremos en breve Primero saber si le gusta Gustavo Alfaro Lo que está viendo de él Claro Y luego si es que se puede adaptar Rápido Al proceso Barcelona Que es una prueba distinta Ojalá que esté bien Por él Y estas oportunidades Que le da la vida Muy jovencito Y ya ser titular En un equipo grande del país Así es Así que éxitos para él y el grupo Y seguimos en este resumen rápido Que hacemos de imágenes y frases Para que ustedes más o menos sepan La idiosincrasia del jugador Y qué piensa respecto a estos trabajos El turno para Joao Rojas El jugador del Emelec Y acá también hay una connotación Un poco extraña Porque resulta que lo han puesto En la misma habitación con Díaz Y él habla sobre lo que es La convivencia con Díaz Un hombre muy discutido Y que ha generado Y ha abierto una polémica grande En el país Respecto a su convocatoria A la selección Joao se refiere a ese tema Te voy a entender a todos mis compañeros He estado en varios procesos Desde el 2015 He estado con jugadores históricos Antonio Y muchos referentes más Hoy que pueda estar en la selección Y representando a nuestro país Siempre va a ser de agrado para todos Muy bien Él habla sobre lo que es El llamado del Quito Y la convivencia en la habitación Resulta que los pusieron A un Barcelona y un Emelec Juntos en la habitación De la concentración De la casa de la selección Ayer vimos un video muy bonito De Víctor Mendoza Yo pensé que era compañero Es más de Víctor Mendoza Yo pensé igual Yo pensé igual Lo que pasa es que afecto Porque son compañeros de equipo Correcto Y le hizo un en vivo Lo hizo que besa el escudo En fin, una cosa bien simpática El video Bonito Para ir bajando un poco La espuma de un país Que se alborota de la nada Tanto así rompió Cuando hay cosas Concluyo con esto Cuando hay cosas más trascendentales En este país Prestar la importancia E incendiar el Ecuador Porque lo llamaron Al Quito Díaz a la selección Me parece insulso Si La gente también quiso polemizar Que porque no quiso besarse el escudo Porque se tapó a la hora De besarse el escudo Ya detalles Que a ratos son hasta ridículos Así es Como hoy Muy buena pregunta Que le realizó nuestro amigo Y de la casa Del canal del fútbol Le preguntó una opinión A Rojas sobre El Quito Díaz Y él dijo Bueno Bien que esté aquí Por nosotros Bien porque Fue convocado Y aquí estamos acostumbrados A tener jugadores De este nivel Y habló de Antonio Valencia La gente que busca Hacer problema por todo Dijo que llegó a Orojas Quería dividir a la selección Porque lo comparó Y minimizó Al Quito Díaz Diciendo de que Aquí estamos acostumbrados A ver a Antonio Valencia Novoa Y que aquí está El Quito Díaz Dios mío santo O sea Ya para en el odio Ya para en este tipo De comentarios Que solo buscan Dividir un país Que necesita estar unido Y no hay nada más Que un este país Que el fútbol Increíble Y luego se postea esta foto De los dos El Quito Díaz Y no hay nada más Y no hay nada más Es que no hay nada más Creo que la selección Poros Y hacerles entender Vean la televisión Unos Unos no querían verlo a Díaz En la selección Otros no querían verlo a Rojas Lo de Rojas Es de gusto futbolístico Eso fue Eso pasa Pero la foto representa eso A las fuerzas más antagónicas De este país deportiva Jugadores que han sido criticados Y que se unen en la selección Un muy buen mensaje Felicitaciones al que tomó la foto Y a ellos Porque ellos mismos Son los que postean la foto Se prestaron Y el uno la postea Y el otro se la retuitea Dando un mensaje de unidad Buenísimo Y que ojalá todos podamos copiar Bien Vamos a seguir Porque nos falta un corte más Un corte de Un taráctigo Es Pedro Pablo Perlás El marcador por derecha De Liga de Quito Que habla de un tema puntual Y mira que Hablábamos en radio Creo que lo referimos acá De que faltaba Romario En esa convocatoria Del microciclo Romario resulta que También es marcador por derecha Y Pedro Pablo Habla de la competencia En la zona derecha De la defensa O que tiene que verselas Nada más ni nada menos Que con Ángelo Que ahora juega En el extranjero Atención a lo que responde Pedro Pablo Perlás El jugador de Liga Bueno si No solamente por Ángelo Creo que Romario También es un buen lateral derecho Creo que el Andazuri también Y Nada Esto es una pelea sana Donde el que esté el mejor Va 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 a jugar Donde el que esté mejor Creo que el profe le hará la oportunidad Y esto no es esperarse Sino que esperar la oportunidad Pedro Pablo Perlaza Para mi gusto El mejor marcador de derechos De este país Para mi gusto Espero no armen polémica Porque el fútbol es eso Yo siempre le grafico a la gente Yo siempre voy Soy coloquial Soy muy coloquial Para hablar Y le digo a mis oyentes de radio El fútbol es para sentarse En una vereda A discutir de fútbol Usted y yo No podernos de acuerdo nunca Pero tener al lado Una jave cerveza Hablando de fútbol Terminamos de discutir Y seguimos siendo panas ¿Cuál es el drama? Ese es el tema No se acaba el mundo Pero acá no son así Uno opina algo Tiene sus argumentos Y enseguida piensan Que es con la camiseta puesta O es por dañar Y se arman discusiones Insultos en redes Dios mío Hay tantos jugadores buenos Que cuando tú hablas de fútbol Y de selección La polémica No puede desaparecer ¿Por qué? Porque tenemos nuestros gustos Por ejemplo En el tema de Díaz Que tanta cola ha traído Pasa la discusión periodística Por si la selección Juega con 10 o no Esa es la discusión Esa es la discusión Y saber si lo podemos Acomodar a Díaz En esa figura De una selección Que juega sin armador Eso es todo No hay por qué satanizar el tema No es que lo odiamos a Díaz Que no lo queremos Que nos debe una plata Que nos quitó una pelada No Pasa por gusto Fútbolístico Es el periodista Que discute con el otro Que es antagónico Rómulo Y es tan linda La polémica de Díaz De ahora Perlaza O Romario Caicedo Que el fin y al cabo Son todas discusiones Pero por detalles Porque Pablo Perlaza Romario Caicedo Por citar un ejemplo Que no está Debe ser duro Para Gustavo Alfaro Dejar a uno Al otro Sabiendo que tienes A Ángelo en Europa Debe ser difícil Tomar una decisión Con tanta Perdón Con tan poca distancia En niveles entre los unos Y los otros Así que es un muy bonito ejercicio En el cual nosotros Intentamos aclarar las dudas Y que seguramente Ustedes también tendrán Sus elegidos La gente que nos está viendo Y escribiendo ahora mismo En las redes Pero no creo que alguien Tenga mala intención Y acá tenemos puntos distintos Obviamente Cada uno respeta A mí me gusta más Romario Por ejemplo A mí también me gusta más Romario Y acá tenemos puntos distintos Pero después de todo esto Y la polémica Que se puede armar acá Con cada uno Con los argumentos que tenga Después seguimos siendo amigos Y no pasa nada Y mire Aquí viene un tema Ya incluso fisiológico Porque resulta Para poner en el ejercicio Que ustedes más o menos Tengan la idea De lo que nosotros Pensamos como periodistas Ángelo Pedro Pablo Y Romario Romario no ha sido convocado Lo estoy poniendo Para el ejercicio Claro Resulta que Pueden tener Un nivel superlativo Por sobre Romario Ángelo y Pedro Pablo Perdón Al revés sería Ángelo y Romario Por sobre Pedro Pablo Pero ocurre que Pedro Pablo Les lleva una ventaja a los dos Juega en la altura Y está adaptado a la altura Y a la hora De un escogitamiento final Luego de un test físico De mediciones De mediciones de oxigenación En la sangre Resulta que el que tiene que jugar Es Pedro Pablo Porque está adaptado a la altura Y los otros dos Que son mejores que él No juegan Porque tienen problemas De adaptación Así de simple resulta Y sin irnos más Sin irnos más lejos Los últimos partidos Los dos que se jugaron En la altura precisamente Ya con Gustavo Alfaro La mitad del equipo Eran hombres de la altura De Independiente del Valle De Liga de Quito Y también de mexicanos O perdón Adaptados a la altura Adaptados a la altura Ángel Mena Michael Estrada Entonces todo eso Eso es parte del mosaico Que tiene que ir haciendo Gustavo Alfaro Ir viendo este nivel De detalle Depende de Que quizá la mayoría De los amantes del fútbol No tenemos la obligación O no tienen la obligación De saber Pero Gustavo Alfaro No debe ni dormir Pensando en todos los detalles Que no se libere ninguno En ese mismo tema Por ejemplo Para seguir entendiendo La no convocatoria De Romario Ángelo tiene memoria biológica De la altura Y Pedro Pablo Tiene actualidad de altura Es decir Los dos Le sacan una ventaja enorme A Romario Que de pronto Podría tener Podría tener Un nivel Es que estamos pensando Como Gustavo Alfaro Estamos tratando De adivinar Lo que piensa el técnico A la hora de escoger Yo me imagino Que encontrará Espacio Romario Caicedo En la eventualidad De que esté Impulsado Lesionado Se incrementan Las posibles De que Romario U otro Se incorpore Como lo de León No es verdad Que se incrementan Las posibles De que sea titular Ante la lesión De Darío Aymar Por decir un ejemplo Así que Hay razones No basadas en odio No basadas en perspicacias Sino en un análisis Futbolístico Y después de todos gustos Claro Pasa también Por hombres de confianza Del técnico Por jugadores Que no le han fallado Y ahí vienen aspectos Que a veces uno Como periodista No capta No conoce Son secretos De Camerino Que manejan Los jugadores Con su técnico O el técnico Y su secretaria técnica Con los jugadores Donde ya nosotros Yo no quiero entrar Porque no es mi tarea Andar investigando Situaciones personales De los jugadores Pero Son ese tipo De factores También los que A la hora de una elección Final Terminan siendo Decidores Por sobre Muchas veces La calidad De un jugador O la actualidad O la actualidad O la actualidad Porque a veces uno no entiende Dice En la época del bolillo Pues yo recuerdo Que Edwin Tenorio No tenía club Hagan memoria En la primera clasificación Espero que haya hecho Vamos a ver Vamos a ver que nos depara Mañana Todo lo que está ocurriendo Allá en la casa de la selección Que lindo Que es hablar de selección Raúl Si es apasionante Y es que yo creo Que en este país Nada une más que la selección Y la selección Es del canal del fútbol Así que un abrazo La idea es esa Abrazos para todos Nos reencontramos mañana A partir de las 8 Pasen bien Chau chau Gracias por la sintonía ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!